É assim que a água está saindo das torneiras das residências. Suja. O problema vem causando transtornos há dias à população de Linhares. Fazer os serviços domésticos, como lavar roupa, por exemplo, e até mesmo beber água, virou um tormento para muita gente. E agora imagina com esse calor que faz no município. A piscina seria uma boa forma de se refrescar, não é mesmo? Mas seria. Olha como está a água. Os resíduos foram parar no fundo da piscina. Nós pedimos licença e entramos aqui na residência dessa moradora, da Eva. E como vocês podem observar, a coloração da água não está tão amarelada. Segundo os moradores daqui do bairro Fonte Grande, a qualidade da água piora logo no início da manhã e no final do dia. É isso mesmo, dona Eva? Sim. Logo de manhã a gente percebe que a água vem bem marrom e à tarde também. Mas mesmo durante os outros períodos do dia, a gente observa que ela está com muito cloro, um cheiro forte. E seja para consumo, ela não está adequada não. A água barrenta, escura, está fazendo muitos moradores mudarem suas rotinas, como a da dona Eva. Está insustentável, porque até para dar banho, tudo, tudo você tem que comprar água mineral, entendeu? Os comerciantes estão ficando ricos aqui. Por conta do problema, uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI, foi proposta pelo vereador José Cardia para investigar por que a água está saindo suja das torneiras. Nós queremos saber qual a qualidade da água que nós bebemos hoje em Niares, que nós usamos hoje em Niares. Segundo, por que o SAI, mesmo sabendo que as cheias do Rio Doce jogam água para dentro das nossas lagoas, por que que quando houve esse desastre ecológico, não tomou as primeiras providências? Deixou a água entrar na lagoa para depois tomar as providências? Nós queremos também saber por que o SAI continua deixando que os esgotos domésticos caiam dentro do Rio Pequeno. Hoje nós devemos as águas do Rio Pequeno em cocô. Infelizmente, o Niares está ao abandono. Em nota, o SAI garantiu que a água está sendo distribuída, de acordo com o que determina o Ministério da Saúde. Além disso, uma empresa foi contratada para identificar o que está acontecendo nas tubulações por onde a água passa até chegar nas residências.